Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Bem-vindos aí ao canal, tá bom? No vídeo de hoje eu vou falar de um perfume maravilhoso da Mahogany. Olha, esse perfume é um dos que eu mais gosto da Mahogany, hein? É um dos que eu mais gosto. E ele é um lançamento de 2020, tá? Qual perfume que eu vou falar hoje é o Wild and Free da Mahogany. Wild and Free da Mahogany, tá? Ele é um EDT, é um eau de toilette, tá? Mas eu já vou adiantar que na minha pele ele tem um desempenho de um Del Parfum, tá? Ele tem um desempenho de um Del Parfum, ele arrasa, tá? E ele é um perfume florental, frutado, adocicado, tá bom? Então, quer saber mais sobre essa fragrância? Se você não conhece e quer saber mais sobre essa fragrância da Mahogany, quer saber com qual importado ele se parece, então fica comigo até o final do vídeo que eu vou contar tudinho pra vocês, tá bom? Então já deixa o like agora no início do vídeo, já que me ajuda bastante, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho, que assim o YouTube sempre vai te notificar quando os vídeos forem para o ar, tá bom? E no final compartilha aí, gostando do vídeo, compartilha aí nas suas redes sociais com seus amigos e amigas pra de repente conhecer essa belíssima fragrância da Mahogany, tá bom? E vamos lá pra fragrância. Gente, a caixa é linda, eu gosto muito das caixas da Mahogany, eles são muito bem desenhados, tem uns desenhos, costuma ter uns desenhos florais e tal, eu acho muito bonito e esse aqui é bem meio esotérico, né? Com filtro dos sonhos, maravilhoso, gente, é muito linda, tá? Muito linda essa caixinha, ó, deserdouradinho, tá bom? A caixinha, ela tem um cartuchinho simples aqui de proteção, mas tem um cartuchinho. Agora o frasco é maravilhoso, gente, o frasco é tudo. Olha esse frasco, gente, é um frasquinho meio padrão da Mahogany, tá? Mas ele tem essa cor de uva, olha isso aqui, gente, olha isso, olha isso. Isso aqui dourado, o filtro dos sonhos dourado, tudo douradinho, gente. Lindo, borrifador dourado, a tampinha, ela é bem presinha, tá vendo, ó? Ela é bem presinha, tá? Eu acho esse frasco lindo, lindo, lindo. Eu gosto muito da cor roxa, né? Então frascos assim, com vermelho, frascos vermelhos, roxos assim, eu gosto muito, muito mesmo. Tá? Então o frasco é maravilhoso. Gente, vamos borrifar, vamos borrifar no ar primeiro, ó, borrifador bom, tá? Que delícia, gente, pelo amor de Deus. Ele tem logo na saída, você sente a nota de uva, tá? É aquela uva pretinha, sabe aquela uva pretinha docinha? É isso, você sente logo na saída, tá? E é engraçado que na pirâmide olfativa, depois eu vou falar pra vocês, ela não menciona a nota de uva, mas ela tem a uva assim que eu tô sentindo. Tem sim, gente, é bem nítido, é bem nítido mesmo. A gente sabe que as empresas, elas não colocam todas as notas, elas colocam, teoricamente, as principais. Eu não sei nem porque ela não menciona a uva, mas elas já cobertam aí algumas notas aí pra gente não saber, né? De repente, pra evitar cópias, plágios, né? Enfim. Mas ela tem a nota de uva e ela é bem evidente, tá? Aí logo depois vem quem? Vem a tuberosa. Ela vem assim, entrando assim. Bem glamurosa. A tuberosa é aquela famosa dama da noite, aquela florzinha branquinha. Maravilhosa. Gente, e ela vem embalando o perfume, tá? Ela vem, abraça o perfume, embalando essa nota de uva e a gente fica como? Assim, encantado. Porque é delicioso esse perfume. Delicioso, tá? Ele... Ai... Então imagina, imagina. Tá imaginando aquele cheirinho de uva? Preta, docinho. E a tuberosa. Pra quem gosta da tuberosa, conhece a tuberosa. Imagina. Tá imaginando os dois juntos? É isso. Maravilhoso, tá? E ele lembra aquele chicletinho babalu de uva? Lembra aquele chicletinho de babalu de uva? Ele lembra. Pega o babalu e abre o babalu e aí vem aquela calda. Aquela calda de uva. Ai, que delícia isso. Lembra, tá? Lembra. Gente, ele é um perfume viciante. Pra mim, ele é um perfume viciante. É aquele tipo de perfume que você quer ficar sentindo a fragrância na sua pele o tempo todo, tá? Maravilhoso. Ele não chega a ser gourmand, tá? Ele tem o seu doçor, né? Ele é um perfume doce. É pra quem gosta de perfumes doces, tá? Mas ele não chega a ser gourmand. Apesar dessa coisa viciante de você querer ficar sentindo a fragrância na pele. Mas ele não chega a ser gourmand, tá? Ele tem uma floralidade branca maravilhosa e bem equilibrada, tá? Que tem a Dama da Noite, né? A Tuberosa. Aí vem essa Gardênia. Tem Gardênia que traz esse dulçor à fragrância, tá? Junto com a Tuberosa Maravilhosa Chiquerésima. Maravilhoso. Eu vou borrifar. Eu tô gravando alguns vídeos. Eu vou borrifar aqui só pra ficar sentindo com você. Porque é um perfume, gente, maravilhoso, tá? É como eu mencionei. Ele é um dos perfumes que eu mais gosto da Marrogani. Esse aqui, ó. Juro pra vocês. Se não me engano, é o terceiro. Agora eu tô na dúvida. Se é o segundo ou o terceiro frasco. Ele tá cheinho. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Acho que dá. Ele tá aqui, né? Tá aqui. Mas eu já tive um ou dois dele. Agora eu não lembro. Ele é maravilhoso, gente. Tá? Lembrando que a Tuberosa, ele não deixa... Nessa fragrância, ele não deixa o perfume vintage, tá? A gente sabe que a Tuberosa acaba deixando as fragrâncias com esse lado vintage, né? Não. Nessa fragrância, ela não deixa ele vintage. Ele é um perfume bem atual. Totalmente atual, tá? Ele tem uma saída forte. Ele tem uma saída forte. Mas logo depois ele vai se acalmando um pouco, tá? Ele é um perfume potente e tal. Mas não é sufocante. Não, não é sufocante. Não é enjoativo, tá? Mas ele tem a sua saída mais forte. Logo depois ele vai se acalmando um pouquinho. E lembrando, é pra quem curte perfumes doces, tá? Quem curte perfumes doces vai amar esse perfume. Quem não curte perfumes doces, nada de dulçor, não vai gostar. Eu já adianto que vai achar o perfume enjoativo, tá? A baunilha, ele tem baunilha, né? Na pirâmide olfativa. Mas a baunilha, eu sinto de leve. Depois que vai se assentando na pele, tá? No início é bem evidente esse frutado, né? E essa floralidade branca. Aí depois que vai se assentando na pele. Depois de um tempo que vai vindo o dulçor da baunilha, tá? Ele é um perfume cremoso por conta da nota de sândalo, né? O sândalo traz essa cremosidade, a fragrância, tá? Ele tem notas amar... Olha lá, o moço tá voltando, gente. Ele tá vendendo, né? Coisas, aí passa. Sábado e domingo é assim. E a gente faz aquela pausa. Edito o vídeo ou não edito o vídeo, gente? Deixa eu assim. Tá, meu almoço tá vendendo. Deixa ele vender, gente. Volta o assunto. Ele tem notas amadeiradas, tá? Mas é engraçado que na minha pele, gente, eu não sinto esse lado amadeirado dele, tá? Não sinto. Não sinto mesmo, tá? Então, assim... Quem não curte perfumes amadeirados pode gostar desse daqui porque eu, pelo menos na minha pele, eu não sinto esse lado amadeirado dele, não. É um perfume muito bem equilibrado, tá? Muito bem mesmo. Então, se vocês gostam, gente, de perfumes dessa vibe, perfumes doces, vocês gostam da tuberosa, da nota da tuberosa, já deixa o like aqui no vídeo que aí eu vou saber que tu curte perfumes de tuberosa, igual a mim, com a tuberosa. Deixa o like aí, que aí eu trago mais perfumes com tuberosa. De repente eu faço um vídeo aí de perfumes com tuberosa, uma boa, né? Gostei, deixa aqui. Comenta aqui se vocês querem vídeo com perfumes com a nota de tuberosa. Eu amo tuberosa, tá? Amo mesmo. Gente, ele é um perfume perfeito pra ser usado em dias mais frescos, tá? Outono e inverno. No verão, eu acho que ele... É porque eu nunca usei ele no verão. É, no verão, acho que ele vai dar uma desandada assim, tá? Eu uso ele mais no outono e inverno. Primavera eu até uso, assim, mas não em dias muito quentes, assim. Eu evito usar... Eu, na verdade, evito usar perfumes adocicados no verão. Eu uso perfumes mais atalcados, mais florais, alguns chipres. Eu gosto de usar no verão. Então, esse perfume eu uso mais no outono e inverno. Então, acho que ele combina com dias mais frescos, tá? Mas, eu considero ele um perfume versátil, tá? Você pode usar de dia, como você pode usar de noite. Saídas diurnas e saídas noturnas, tá? É um perfume versátil, sim. E ele serve tanto pra passeios formais como informais, tá? Você pode ir num almoço de família, num jantar de família, como num casamento, numa formatura, tá? Ele casa bem com qualquer momento. Maravilhoso. Ai, gente. Vamos ao importado que ele lembra. Ele lembra, sim, lembra. Ele lembra o importado Lanterdi da Givenchy. Eu vou deixar a fotinha aqui pra vocês. Ele lembra esse importado, tá? Ele não é cópia, tá? Ele não é cópia desse importado, mas ele lembra, sim, ele vai no mesmo caminho olfativo do Lanterdi da Givenchy, tá? Ele tem suas diferenças. Quais as diferenças que eu sinto? O da Marrogani, gente, o da Marrogani é totalmente versátil, tá? Totalmente versátil e ele é frutado do início ao fim. Você sente o dulçor da uva, por exemplo, do início ao fim, tá? Já o importado, o importado, ele é muito mais forte. E com isso, ele acaba não sendo um perfume versátil. Ele acaba sendo um perfume pra você usar mais à noite. O Lanterdi é muito mais forte, tá? E o Lanterdi não tem esse frutado, tá? No Lanterdi eu sinto muito mais a baunilha, por exemplo. Ele é muito mais abaunilhado do que esse aqui. Esse aqui é mais frutado. A baunilha dele é bem suave. E depois que tá, já se assentou na pele, tá? Então essa é a diferença, as diferenças, né, que eu sinto dele, da Marrogani, com o Lanterdi da Givenchy. Mas quem curte o Lanterdi pode gostar desse daqui. A tendência de gostar desse daqui é grande, tá? Projeção e fixação. Eu, como eu mencionei, ele é um EDT, é um de toalete. Mas na minha pele, ele tem o desempenho de um Del Parfum, tá? Tanto que tem o Del... Eu tenho na minha coleção alguns Del Parfums que não tem nem... Não chega nem aos pés da projeção e fixação do Wild Free da Marrogani, tá? Na minha pele, gente, ele projeta mais ou menos três horas. Três horas de projeção. Ele também é um perfume que gruda na roupa. Então acaba você sentindo a fragrância por muito mais tempo por estar na roupa, né? Você... Conforme você vai se movimentando, né? Vai se... Bate um vento, aí vem aquele cheirinho gostoso, maravilhoso, tá? E na minha pele, gente, fixação na minha pele é mais ou menos dez horas. Dez horas de fixação na minha pele. Assim, projeção e fixação surreal. Maravilhoso, tá? Vamos para a pirâmide olfativa. De saída, tem a pera, tem a toranja, tem a bergamota e tem a amêndoa, tá? De coração, tem a maravilhosa tuberosa, tem a flor de laranjeira, tem jasmin e tem o sândalo. E de fundo, tem o âmbar, tem a baunilha, tem o caramelo. O caramelo, eu quase não sinto, eu sinto mais... O dulçor que eu sinto depois que ele se assenta na pele é mais abalmilhado, tá? Tem o patchouli, que eu mencionei que eu não sinto um patchouli, eu não sinto muito o patchouli nessa fragrância, tá? E tem o vetiver, tá? Resumindo, esse perfume maravilhoso pra vocês. Gente, é um perfume elegante, ele é elegante sim, ele é um perfume sedutor sim, ao mesmo tempo, ele é elegante e sedutor ao mesmo tempo, tá? Ele é marcante, ele é um perfume que chama atenção, gente, sempre quando eu uso essa fragrância, sempre me perguntam qual perfume que eu tô usando, qual perfume que eu tô usando. Eu recebo muitos elogios quando eu tô usando o Wild Free da Marrogany, tá? Então, gente, coloca aqui nos comentários se vocês conhecem essa fragrância da Marrogany, se vocês gostam, se vocês não gostam, gente, se vocês têm na coleção de vocês, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar ler cada comentário, tá? E é isso, gente, é um perfume assim que eu acho que vale a pena conhecer, vale a pena mesmo. Se vocês curtem essa vibe que eu mencionei de perfumes adocicados, perfumes com nota de tuberosa, quem curte nota de uva nas fragrâncias, não conhece ele, tenta conhecer, tenta procurar uma revendedora da Marrogany aí na sua região pra conhecer essa fragrância ou procura uma loja da Marrogany, eu sei que tem poucas lojas, hoje em dia tem poucas, antigamente tinha muito mais, mas tenta procurar alguma aí, pesquisa aí na internet, alguma loja aí pra conhecer essa fragrância e se você conhece e amar ou não, não gostei Gabriela, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar ler gente, porque é uma fragrância assim que vale a pena conhecer, vale muito a pena ter na coleção, vale muito, tá? E é isso gente, o vídeo é desse maravilhoso aqui da Marrogany, tá? Já deixa o like aqui no vídeo gente, que me ajuda bastante, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, gente, se inscreve no canal, gente, não custa nada, tá? Se inscreve e ativa o sininho que assim o YouTube sempre vai te notificar quando os vídeos forem para o ar, tá bom? E gostou desse perfume, gostou dessa fragrância, gente, compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais, fala assim, amiga, olha esse perfume aqui maravilhoso, olha esse perfume, compartilha aí que o pessoal conhece essa fragrância, tá bom? E me siga no Instagram que é arroba perfumania by Gabi Castro, tá bom? E é isso gente, nos vemos no próximo vídeo, um beijo no coração de todos vocês e até a próxima, tchau!